Primeiro passo é isso, a gente vai ensinar como é que cria um pendrive botável. Meu computador aqui, eu tenho que ter um pendrive de no mínimo 8 GB. O pendrive está vazio, caso o teu pendrive esteja com algum arquivo, vocês clicam aqui com o botão direito, vocês clicam em formatar e clicam em inicie agora, que ele vai apagar todos os arquivos do pendrive. Formatação concluída, esse é o primeiro passo, um pendrive espetado na porta USB. Vamos fechar aqui então pessoal, agora nós vamos ter que acessar o site da Microsoft, aonde a gente vai fazer o download da ISO para dentro do seu pendrive. Para isso, nós temos que estar conectado à internet, vou conectar a minha internet aqui, e eu estou sem internet, eu vou colocar um cabo de rede aqui, que eu esqueci de colocar, vamos criar esse pendrive botável e vamos entrar nessa tela de opções avançado, onde você vai escolher uma forma de reparar Windows. Vamos conectar o cabo aí da internet. Então, acabei de conectar o cabo da internet, já estou conectado agora, já mudou aqui embaixo. Agora vamos abrir qualquer navegador, vamos abrir o navegador Edge, Firefox, Chrome, Opera, qualquer navegador. Para a gente poder acessar a página da Microsoft, que a gente vai baixar um aplicativo, no qual esse aplicativo ele vai direcionar para a gente criar esse pendrive botável. Vamos aqui, na barra de pesquisar de qualquer navegador, vamos digitar, baixar, ISO, Windows 10, e vamos dar o Enter. Vamos procurar aqui pelo, olha, é esse link aqui. Eu estou no navegador Edge, ele deu esse link aqui, mas não é que não, é esse link do site da Microsoft. Para essa página aqui é confiável, sem nenhum vírus, baixar a imagem de disco. Esse aqui a gente clica, www.microsoft.com, vamos dar um clique nele. Olha, dentro do site da Microsoft agora, baixar o Windows 10. Aqui é o menu para a gente poder atualizar o Windows, não é bom atualizar. O que a gente está querendo isso aqui, baixar a ferramenta agora. Vamos dar um clique nele, para a gente fazer o download. O meu download está correndo aqui em cima. É um aplicativo pequeno que ela vai dar a sequência para a gente poder criar o pendrive botável. Depois tu pode fechar aqui tranquilo essa página aqui, depois do download. Aproveita aí, pessoal, se inscreva no nosso canal. Ao lado de inscrito tem o sino. Esse sino é muito importante que ele esteja ativado, como todas as notificações. Que assim que nosso canal subir um vídeo para o YouTube, o YouTube manda para vocês de primeira mão. Já foi baixado o nosso download, a gente pode clicar aqui em abrir. Mas vou explicar para vocês aqui, para onde foi direcionado. Vamos fechar tudo? Pode fechar. Vamos abrir aqui o explorador de arquivos, a barra de tarefa. Vamos vir aqui em download. Esse aplicativo aqui, dão dois cliques nele. Vamos clicar em sim para o Windows permitir a instalação dele. Aqui também podemos fechar. Vamos começar. O aplicativo que vai direcionar para a gente criar o pendrive botável. Ele está informando aqui, fazendo alguns preparativos. Avise termos de licenças aplicáveis. Nós temos que aceitar os termos. Se vocês quiserem ler, é só vocês descer aqui essa barra de rolagem. Clique em aceitar. Por esse aplicativo aqui, pessoal, é muito fácil fazer. É melhor de você baixar um outro aplicativo pela internet, que você vai ter que configurar o aplicativo para você fazer esse pendrive botável. Esse aqui, ele já vem pré-configurado. É só seguir nas sequências. O que você deseja fazer? Atualizar esse computador? Não. Vamos selecionar aqui. Criar mídia de instalação, pendrive, DVD ou arquivo ISO. Clicar em avançar. Seleciona o idioma, arquitetura e edição. Se você já quiser deixar esse pendrive para você poder formatar ele, as arquiteturas, você desmarca essa função aqui. Vocês vêm aqui nessa setinha. Vocês clicam aqui em ambas. Ambas quer dizer o quê? Que ela vai baixar o 32 ou 64 no seu pendrive. E quando você formatar, ele vai perguntar a você. Está lá com o 32 ou 64. Isso aí para formatação. A gente está criando esse pendrive para poder chegar na tela de opções avançadas do Windows. Eu gosto muito de fazer essa aqui. É ambas. E se você pegar um computador até menos de 4GB, você instala 32. Um computador acima de 4GB, você seleciona 64. Então, você selecionando ambas, você tem as duas arquiteturas. Já está aqui em português Brasil, edição em Windows 10. Vamos clicar em avançar. Escolha a mídia ser usada. Se você quiser fazer ela num DVD, vocês selecionam essa função aqui. Mas vocês vão baixar isso. Aí depois vocês vão criar novamente no pendrive. Nós, como estamos fazendo aqui pelo pendrive, tem que estar essa aqui selecionada. Unidade flash USB. Aquilo que falamos. São necessários pelo menos 8GB de armazenamento. Em seguida aqui, a gente clica em avançar. Seleciona uma unidade flash USB. A nossa unidade qual é? Vamos voltar aqui para a gente ver a nossa unidade. A nossa unidade é a letra D, que é um pendrive de 16GB. Essa aqui de baixo. Vamos clicar então em avançar. Está baixando o Windows 10. Fique à vontade para continuar usando o seu computador. Você pode jogar para baixo aqui, minimizando. E você continuar usando o seu computador. Que aqui, pessoal, nessa função aqui, ele vai baixar a ISO do Windows 10. Depois ele automaticamente, sozinho, ele vai jogar os arquivos para o pendrive. Daqui em diante ele faz tudo sozinho. Vai de 0% até 100%. Quando ele acabar de baixar, ele vai jogar para o pendrive. E no final, ele vai pedir só para você finalizar. Você clica em avançar e ok. O seu pendrive vai estar pronto. Que quando você voltar aqui nesse computador, você vai ver que o seu pendrive vai estar cheio de arquivo. Já vai estar bootável. Vai ficar igual esse aqui. Então, pessoal, depois que finalizar o seu pendrive bootável, você vai vir na origem do seu disco dele. Vocês vão ver ele bootável, já desse formatozinho com esse desenho. Onde vocês vão clicar aqui e você vai ver setup os arquivos dentro dele. Está vendo aqui, 6486, as duas arquiteturas. Então, esse pendrive aqui, pessoal, ele já está bootável. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.